Boa tarde a todos, estamos aqui nessa coletiva para anunciar que o Barão irá lutar com as cores do Botafogo. Hoje o Barão vai representar, além de Ribeirão Preto, o Botafogo, os campeonatos que estão por vir. O Botafogo, mais uma vez, cumprindo com o seu papel social, que é apoiar o esporte, o esporte que muda a vida de muitas pessoas. Então, com esse pensamento e conhecendo a pessoa do Barão, sabendo da história dele do atleta, que ele é esse exemplo, o Botafogo, em parceria com ele, está apoiando o Barão no Campeonato Brasileiro, em Barueri, no Campeonato Internacional na Suíça, que ele vai disputar agora no começo de maio, e também no Mundial, que vai acontecer também em Barueri. A gente convoca toda a coletividade botafoguense, os empresários de Ribeirão Preto, os empresários botafoguenses, que também auxiliam o Barão, que precisa de patrocínio. É muito difícil hoje tocar o esporte sem patrocínio, o atleta tem custos, tem gastos. Então, a gente convoca os empresários, quem tiver interesse, a apoiar, assim como o Botafogo, a apoiar o Barão nos campeonatos que ele vai disputar. O Barão vai usar as cores do Botafogo e também em parceria com a Free Academia, que é a academia que tem no estádio do Botafogo, ele fará a parte final da preparação dele, a parte física, aqui na academia, que tem ótimos equipamentos, que tem os instrutores, personal trainer. Então, a Free dá nesse apoio aí para o Barão, para que ele possa chegar lá com todo o gás. Então, passa a palavra agora para o Barão, para que ele possa falar um pouquinho do currículo dele, falar como vão ser os campeonatos e essa parceria com o Botafogo. Mais uma vez, é um prazer estar representando o Botafogo nas competições. Eu estava participando aí dos campeonatos de MMA, agora a gente está voltando aí para o Jiu-Jitsu. Então, como eu sempre falo, é uma honra representar o Botafogo. Agradecer aí a torcida, a fiel força, a rapaziada que está sempre apoiando aí, dando uma moral. A gente vai ter uma guerra agora no dia 30 de abril e 1º de maio, em Barueri, vai ser o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, da Confederação Brasileira, a principal entidade do Jiu-Jitsu no Brasil. E aí, no próximo final de semana, que é 7 e 8, eu estou partindo para a Suíça, vou lutar na Suíça, né? O Campeonato Internacional. Então, no dia 7 eu luto o Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu, de Kimono. E no dia 8 eu vou estar participando do Campeonato Internacional de Noji, que é a participação já sem Kimono, né? Eu não utilizo Kimono. E queria agradecer aí também aos patrocinadores aí que vêm me ajudando, Simbork Pneus, o Clube Magic Gardens, a Kamikaze Sports, GSV Rolamentos. E agradecer esse pessoal aí pela força, né? Sem patrocínio a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E a união faz a força, cada um ajuda um pouquinho, a gente consegue chegar lá. Mandar um abraço para o meu preparador físico também, o Danilo Ribeiro, que faz um excelente trabalho comigo. E estou bem preparado e estou muito bem preparado e estou perto dos 100%. Agradecer mais uma vez ao Botafogo e a vitória, se Deus quiser, vai ser nossa. Bom, Barão, boa tarde inicialmente. O que você falasse sobre essas diferenças, né? Das modalidades, você está indo mais para o Jiu Jitsu agora, fora do MMA. Quais são as diferenças? Para que o torcedor que está vendo esse vídeo possa entender um pouco mais. Bom, no MMA a gente faz um trabalho um pouco mais dinâmico, porque a gente tem que trabalhar, tem que treinar o boxe, tem que treinar o Muay Thai. A preparação física é bem diferenciada, a gente tem que fazer um trabalho de agilidade. Tá, agora a gente treinando o Jiu Jitsu dá para focar mais, né? Então é mais a especificidade do esporte. Então é mais fácil, porque o Jiu Jitsu já é a minha arte marcial mesmo, né? A arte que eu domino melhor. E mais fácil, porque a gente está fazendo um trabalho mais de força, né? Um trabalho mais de resistência, isometria. Então sai a parte de boxe, sai a parte de quedas, sai a parte de Muay Thai, né? Então fica mais focado no Jiu Jitsu. Então o treinamento é 100% Jiu Jitsu, 100% chão. Então não tem aquela parte em pé, socar, chutar, né? Que já é a parte mais complexa, digamos, né? Você se coloca hoje entre os principais lutadores da modalidade em Ribeirão Preto e enxerga a possibilidade de uma vitória, de uma conquista maior em qual competição? Bom, o Ribeirão Preto tem grandes talentos aí, tem vários profissionais de alta competência. Mas sim, me coloco como um dos mais antigos aí, faixas pretas, né? Estou já, praticamente já era, já estou no quarto dan. Então são 14 anos aí de faixa preta. Então acredito sim que o meu nível técnico, o meu ensinamento seja um pouco diferenciado dos demais. E estamos no nível e vamos trazer a medalha, sim. No Campeonato Brasileiro você já tem um histórico, né? Já teve conquistas. É o Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu, né? Sim. Como eu estava lutando o MMA há 10 anos, eu acabei me afastando um pouco do Jiu Jitsu de Kimono, né? E estava só lutando o MMA mesmo. E agora não, agora eu estou focado no Jiu Jitsu. Lutei o Campeonato Inter-Grace, que é um campeonato do Estado de São Paulo. É um campeonato de 700 pessoas participando. Fui campeão na categoria, fui campeão no absoluto. Animei, fui para o Circuito Paulista já em 2015, na primeira etapa. Fui campeão também, fiz três lutas boas. Então, estou animado, voltando para o Kimono mesmo, voltando para a origem, né? Você já sabe qual vai ser o seu adversário? Ou ainda, será, depende de um sorteio, uma definição? Como é que é isso? Bom, no Campeonato Brasileiro, a gente consegue acessar o site, né? E ver lá a quantidade de atletas inscritos. Mas não conseguimos saber, a princípio, quem vão ser os adversários, né? Tem um sorteio, é montada uma chave. E, a princípio, tinha umas 30 pessoas já, na minha categoria. A categoria que eu estou disputando hoje é Master 2, meio pesado. Qual que é pesado? 88,300. 88,300 gramas. E, em relação ao torneio International Open, lá em Zurique, na Suíça, também da mesma forma, você ainda não sabe quem você vai enfrentar. É um campeonato que você imagina seja mais difícil, mais competitivo do que o brasileiro? Ou está no mesmo nível? Bom, o jiu-jitsu, ele é brasileiro, né? Então, acredito que o nível do brasileiro seja muito mais pedreira do que o internacional. Mas o internacional também, né? Os gringos aí estão treinando, os brasileiros levaram o jiu-jitsu para fora. Então, a maioria dos gringos lá, que treinam na Europa, treinam com o brasileiro. Então, está bem igualado, está bem nivelado. Acho que não vai ter moleza em lugar nenhum, né? Acho que tudo vai ser pedreira mesmo. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!